No Vale do Jequitinhonha, um estudante de 17 anos, 17 anos, ele atiou fogo em uma sala de uma escola e esfaqueou um outro aluno e duas funcionárias. Eu falei outro aluno aqui, mas eu não sei se... ele é aluno também, né? Ele é aluno também, é. O caso foi registrado em uma instituição de ensino na cidade de Salto da Divisa. É... e, Sávio, quando vem essas notícias, a gente fica meio preocupado com aqueles casos que se passaram em São Paulo, em outras regiões do nosso país, né? Do que se sabe sobre isso aí, hein, Sávio? Pois é, Nico, esse caso impressionante foi registrado na noite dessa quarta-feira, na escola estadual Coronel Alves Eubidio Alves Ferreira, que fica em Salto da Divisa. Segundo a polícia, um estudante de 17 anos seria entrado na escola, ido em direção até uma sala de aula e retirado da mochila um frasco contendo álcool. Ele lançou esse líquido inflamável contra uma cortina da sala de aula e, com o uso de um isqueiro, ateou fogo nessa cortina dentro da sala. Em seguida, esse adolescente teria pegado duas facas que estavam dentro da mochila e foi em direção a uma segunda sala, onde começou a atacar as pessoas que estavam no local. Um adolescente de 16 anos sofreu escoriações no pescoço provocadas por golpes de faca. Uma professora e uma outra mulher, que também estariam nesta sala, foram golpeadas também nas costas e precisaram de atendimento médico. Segundo a polícia, as vítimas foram levadas para um hospital, foram medicadas e já foram liberadas, não correm risco de morte. Após esse ataque, o adolescente de 17 anos teria começado a golpear a si próprio, mas foi contido pelo diretor da escola. Ele foi levado para um hospital, onde foi atendido por uma psicóloga, que disse que ele estaria tendo um quadro de esquizofrenia. O médico que o atendeu disse que ele precisou ser medicado, levar alguns pontos nos locais onde ele se feriu e disse que ele estava apresentando um quadro de perturbação mental. Para a polícia, esse adolescente disse que estava se sentindo sozinho e que pretendia tirar a vida de alguém e, em seguida, tirar a própria vida. Agora o caso está sendo investigado pela polícia. Eu volto com você, Niko. É um caso investigado pela polícia, como você comentou, e também nessa área. Tem um acompanhamento das diversas disciplinas da área médica, a psicologia, por exemplo, a psiquiatria, os centros que são responsáveis por acompanhar essas pessoas. Quando diagnosticadas com distúrbio, com esquizofrenia, tem que ser acompanhado. Tem um Código Internacional de Doença que vai dizer lá o que essa pessoa precisa, como deve ser acompanhada para não ter outra crise. E aí a gente daqui a pouco falar de um mal muito maior, né? Muito maior. Obrigado, Filsaf, por sua informação.